Bom dia, pessoal! Chegamos aqui no alto da Pedra da Boa Vista, dia 22 de julho de 2022. Mostrar um pouquinho aqui para vocês, o visual daqui de cima. Aqui o lado de Messas Laubrais, Delphi Moreira, bem ali o Pico dos Marins. E aqui, toda a serra aí para o lado de Itajubá, Pirango Sul, Itajubá, a gente subiu tudo isso aí, quase 800 metros de altura aí de desnível, né? Duas horas e um pouco mais para chegar aqui, 4,5 km. Esse é o visual daqui, ó. Aqui o lado de Brasópolis, o Willi está ali. Do lado aqui de Luminosa. É isso aí, ó. Pedra da Boa Vista. Até a próxima!